Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo, dessa vez aí sem facecam, porque a minha câmera deu um probleminha e eu mandei pra garantia, ainda não estou com ela de volta, mas enquanto isso o show não pode parar né, então vamos aí, vamos continuar os vídeos mesmo sem o rosto mesmo, afinal o que importa é o conteúdo, e no primeiro turno o El Mago já foi usando aí devoção com o quadrante, já deixou o Enin telefrag e trouxe ele pra perto, foi usando o teletransporte no quadrante, dando um raio de 800 no Enin aí que infelizmente não gritou esse raio velho, pra ficar um pouco chateado, e também vou tirando uns apzinhos do Enin ali só de bobeira, turno do quadrante, jogou o Enin lá pra trás, o Kino Healer, o Enin 10-5, o Xiracola Iope 11-5, e o Sacre Hermédio Sacre 12-5 contra o El Mago 12-6, o El Nu 11-6 e o Helbi 12-5, enquanto isso o Enin no primeiro turno foi castigando o El Mago, foi revidando aí a pancadaria que ele recebeu, foi jogando de igual pra igual, no turno do Enu mano, eu já pensei assim velho, eu quero deixar esse Iope aí mais isolado do que o Neymar na Copa América mano, então vamos deixar ele lá no cantão suave na dele, e é isso mesmo, já vou usando uma ambição também, pra já deixar o bagulho louco mano, eu queria ver sangue, queria ver sangue rápido, enquanto isso o Iope veio usando o pulo ali, e foi batendo de corte no Enu, me surpreendeu o Iope de Int, tirou 2 PMs do meu Enu ali, logo de cara no primeiro turno, meu Enu que tá acostumado aí a tirar PM da galera, dessa vez aí foi ludibriado pelo Iope, perdendo 2 PMs no corte, o Helbi foi bufando uma cólera e bateu no Eni, e já foi chegando o turno do Sacre, que não é bobo, já sacrificou o Eni, foi invocando uma espada, trocou com a espada e puxou o Enu, aí ficou um pouquinho complicado né velho, o Sacre com tudo aquilo de vida, sacrificou o Eni, mas não tem problema, vamos bater, vamos pra cima, vamos que nem louco, eu já fui batendo ali, com força máxima no Sacre, já fui deixando o Sacre com metade da vida dele, e também usei um voo no Eni, agora é fuga o nome, mas pra mim vai ser sempre voo né, quem é Xelor tá ligado, e no turno do Eni velho, o Eni tava valente, tava batendo bem, bateu no Mago de novo e usou aquele santuário ligeiro pra dar uma curada no Sacre, senão ele sabia que o Iope já ia levar o Sacre pra vala nesse turno mesmo, turno do Enu, fui tirando ali, PM do Sacre, passei o Iope, e botei uma mochilinha animada ali, sapequinha, pra deixar meu Enu suave, turno do Helbi, já fui pra cima do Eni, dei um sopro pra ficar coladinho, mutilei, usei poder gostoso, e comecei o castigo né velho, tome ele, tome ele, tome ele, foi ali duas pressões e duas concentrações, que infelizmente não gritaram, turno do Sacre, o Sacre pensando ali no que faria, trocou com o El Mago, vai pra cima ali do Iope, na verdade foi pra cima do Quadrante do Iope pra se curar, porque ele também não é bobo, deu uma curada legal, porém como ele trocou com o El Mago, com um simples retorno, eu já tava lá na cara deles de novo, e o que ajudou muito na minha vida né velho, o Eni já tinha ficado em Telefrag, já foi tomando um raio ali na fuça, o Sacre também em Telefrag, foi tomando um raio na fuça, pra eu matar o Sacre eu precisava conseguir dar mais um Telefrag, então eu vi ali ó, dei um Telefrag entre o Mago e a Eni, que bugou na verdade, tava mostrando o Mago e a Eni, depois foi no Mago e na Cenoura, mas no final das contas, o Telefrag funcionou e o Sacre morreu, turno do Eni, ele já foi usando perícia de arma, medo e mano, castigando o Eni, não quer saber muito de conversa não velho, é só pancada esse Eni, aí tá maluco, pelo amor de Deus, e no turno do Eni, como eu falei mano, eu não quero deixar esse Yop jogar parça, tirei o spam do Yop, e olha só onde tá, a luta toda concentrada no canto, o Yop nem aparece ali, tá escondido atrás do nosso time, eu tive até que tirar o time ali da frente, pra galera conseguir ver o Yop ali, senão ninguém ia nem ver, o coitado do Yop ficou lá, preso lá, lá no canto do mapa, perdido, não entendendo nada, eu intimidei ali com o Helby, o Eni pra quê? E fiquei no lugar que o Eni tava, pra já dar uma mordida e pegar o Eni, com dano dobrado, e aí fica, fica lindo né parça, olha só, combando junto aí, o Yop com o Shellor, é muito legal, e é isso aí, já fui jogando o Yop pra cima, afinal era turno da cólera, é, turno do Enu, o próximo turno, esse turno é o turno da cólera, eu já, com o Enu, fui bufando o PM ali no Helby, é, infelizmente, não teria como pegar visão ali pro Yop, é, não tinha o que fazer ali pra pegar visão, então eu preferi invocar o Dop, já que o meu Enu não bate muito, dar uma curada no Helby, e é isso aí, o Yop deles é de Int, não bufou cólera, mas mesmo assim, tinha aí 11 PAs e 5 PMs aí no turno dele, vamos ver o que ele vai fazer, já veio andando pra cima, pulou na cara do Helby, foi dando ali, mano, ele castigou o Helby pra caceta, porém, eu fiquei com apenas 18 de vida no Helby, o que foi suficiente pra dar, aquela cólera gostosa, aquela cólera sapeca, ele tinha 26% de resistência, por isso não morreu logo de cara, mas beleza, eu também tinha bufado o destino, então, sucesso, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, um salve aí pra todos vocês, é nóis, valeu, fui, ah não, antes de ir embora, um salve aí, pra vó do Luke Power, a Elzita é o nome dela, né Lucky, se for Elzita, comenta aí Lucky, por favor, demorou? Um salve também pro, pro nosso grande amigo aí, Fly, morredor de, morredor de, Dung Pirata, e é isso aí, é nóis, valeu galera, fui!